Boa tarde Caxias, está na hora do povo comigo com Mário Júnior, e é claro com toda a sua equipe hoje aqui, Júnior Leite, Vanderlei, Plínio, é o nosso amigo Eric e também o nosso editor lá, Valvo Tidina, e é claro com ela, com a nossa gigante, a filha do nosso amigo Sr. Raimundo, Catarina Mello. Você vai ver hoje no programa Polícia Civil cumpre mandato de prisão na cidade de Aldeias Altas, e como vai ser aí o feriado aí, as atividades nesse final de semana aqui em Caxias. Tem mais, uma residência, uma casa no povoado localizado na cidade de Aldeias Altas, pega fogo, incêndio, e as pessoas de lá, os moradores pedem ajuda. Tudo isso e muito mais no nosso programa, no seu de todos aqui, a Hora do Povo, com detalhes hoje aqui, a participação especial da nossa jornalista, diretora do jornal aqui em Ina Guanaré, Soraya Almeida. Ela vem dar explicação sobre a matéria publicada ontem aqui com o direito de resposta. Vai fazer uma retratação, já já! Depois do errado comercial, eu volto já já com a Hora do Povo. Hora do Povo Já está no ar Nesse corpo meiguidão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar É meu, é? É meu, é meu? Como pode haver tanto desejo Aí tem coisa Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de agradecer Ai, 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 ai É, Rafa Isso! Está apaixonado, né, meu filho? Eu estou sabendo aí Estou sabendo Foi hoje no caixa, tal, tal, tal Hein? Bom Olha aí, rapaz Nosso amigo Tonioni Olha, meu filho, mande a foto pra mim Aquela foto direitinho Não precisa trabalhar agora de Photoshop, não Manda do jeito que está lá mesmo, viu? Não precisa botar cabelinho, nem nada Tonioni, um abraço aí Um abraço pro seu pai O Vereador Torneirinho Eu estou sabendo que o Vereador Torneirinho, viu, gente? Já comprou a sua van Já está montando direitinho, não é isso? Já está montando E já vai começar essa operação Aquele projeto que foi divulgado aí nas redes sociais Onde ele vai levar atendimento Às comunidades e aos bairros Parabéns! É o papel do vereador? É o papel do vereador Legislar, fiscalizar Mas também Fazer esses projetos independente É uma coisa dele Ele Segundo informações Ele vendeu a sua máquina exatamente Pra investir nesse projeto É verdade Olha aí, rapaz Parabéns aí Vai ficar de exemplo Seu primeiro mandato Está de parabéns, viu? Parabéns Mas aí, nesse eu vou conhecer a Vossa Excelência Pessoalmente Bom Isso é importante Importante Pra nossa cidade de Caxias Cidade que tem muitos habitantes Eu vou trazer esse caso aqui Caso de polícia Que vem lá na cidade de Adeas Alta Polícia Civil Cumpre mandato de prisão Traga pra gente aí Julio Marcil Fá, meu lindinho Bem, a polícia civil do estado do Maranhão Continua realizando trabalho de investigação E também prisão Após serem expedidos dois mandados de prisão A polícia civil A polícia civil da regional de Caxias Delegacia regional deu cumprimento na cidade de Aldeias Altas a dois mandados de prisão Primeiro O primeiro ocorreu Foi dado cumprimento lá no povoado Jaburu, na zona rural de Aldeias Altas A pessoa que foi presa Ela foi identificada com as iniciais RDS Ele tem 36 anos E ele foi conduzido Ele está recolhido já na casa de custódia Que é a unidade prisional de ressocialização de Caxias Essa pessoa, inclusive, está sendo acusada de porte ilegal de arma de fogo Foi presa por isso Depois de um mandado de prisão De processo, referente a um processo expedido pela vara criminal Da comarca de Caxias Terceira vara criminal Também, por meio do grupo de pronto emprego A delegacia regional de Caxias Também deu cumprimento lá em Aldeias Altas Na rua Padre Antônio Dias No bairro Grinville Deu cumprimento ao mandado de prisão Em desfavor de uma pessoa também É identificada com as iniciais JCS Nascida também em 1985 Portanto, 36 anos E ela também é acusada De portar ilegalmente arma de fogo Com identificação suprimida Ou seja, essas duas pessoas já estão recolhidas À unidade prisional de ressocialização em Caxias Onde vão ficar à disposição da justiça Aí, o mandado de prisão, né? Não tem jeito, aquela história, meu amigo Fez, tem que Tem que se pagar por isso Bom, vamos trazer aqui a Atualnet? Vamos trazer a Atualnet? A Atualnet, você já sabe que Essa empresa de internet aqui em Caxias Eu indico ela pra você usar A Atualnet E 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 aí Ó, é... Gente, mande suas mensagens pra gente aqui Não esqueça de mandar seu vídeo, tá? E mande sua mensagem aí pro WhatsApp Mande sua mensagem Bote aí, meu filho, os numerozinhos direitinho aí pra gente ver os números do WhatsApp Tá aí, ó 982-24-03-31 982-24-03-31 Quero novamente informar aqui a questão da limpeza Nós sabemos que nesse período de chuva Os matos, a tendência é Crescer, né, meu amigo? Aí haja Mão pra tá roçando, mas nesse período aí É natural Inverno, tal, chega, chuva, o mato começa a crescer Tá? E eu quero te informar Aqui aos moradores do Bairro Eugênio Coutinho Eugênio Coutinho, tá? Pouvoado, é... Aliás, o bairro esse construído aí Há pouco tempo aqui em Caxias Onde os moradores fizeram reclame sobre a questão É... da área que tá uma praça lá com matos Cresceu o mato Mas eu entrei em contato com o secretário de limpeza, Zé Cláudio E ele informou que assim que sair da Vila Paraíso Irá para Eugênio Coutinho Só ter paciência, tá? Porque pode... Qualquer hora pode aparecer alguém aí Pra querer fazer a mexã Querer aparecer com esse mato aí, viu? Porque pra aparecer, gente Pra reclamar, tem muito Mas pra chegar lá Não, eu vou ajudar o prefeito a capinar A limpar, vou pagar Aí os trabalhadores Pra limpar esse conjunto aqui Importante que leva o nome Até de tradicional político aqui de Caxias Eu vou ajudar a pagar pra limpar Mas não aparece ninguém Mas pra gravar vídeo Pra falar mal Aí aparece muito, menino Pense É verdade Olha, eu quero trazer pra vocês Porque a Polícia Federal realizou a operação Prende e prende suspeito de falsificação de moedas Quem traz informações pra gente aqui Foram três pessoas Quem traz informações pra gente é Roberto Maia Traz pra gente aí, Roberto A Polícia Federal realizou a operação E prende suspeito de falsificação de moedas Três pessoas foram presas na quinta-feira Durante a operação rebote fake Segundo Quem investiga a organização criminosa Com falsificarem e revenderem dinheiro na internet As prisões foram realizadas na capital E Santa Rita Segundo a Polícia Federal Os suspeitos teriam adquirido dinheiro falso Através de contato com falsários Recebendo objetos do crime Por meio de encomendas E enviadas pelos correios Foram apreendidos aproximadamente 10 mil em cédulas falsas Os envolvidos responderão pelo crime de moedas falsas No artigo 289, inciso 1 do Código Penal Brasileiro Pena e reclusão de 3 a 12 anos E mais multa Portanto, a Polícia ainda investiga esse caso aí Segue com vocês no estúdio Obrigado aí, obrigado ao Roberto Maia Brincadeira, né? Nota de 100, de 200, de 50 Pra manter ele, não, viu? Ei, eu vou te contar, viu, Plen? Situação difícil, situação complicada Mas o cara quer ter a vida fácil Com certeza esse aí já conseguiu vender muitas moedas dessas aí Muitas cédulas dessas aí Porque é idêntica, parecida demais É verdade Muito parecido mesmo Muito parecido, né? E aí com certeza já comprou muita coisa Já tá com o dinheirinho guardado Porque esse tipo de gente aí Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa aí Eles fazem a sua... É uma empresa Eles montam logo uma empresa, né? Às vezes faz até franquia Já entra em contato com alguns, com outras pessoas Pra que possa também fazer uma franquia Ó, meu filho, faça isso Venda que você vai ganhar E você vai ter dinheiro fácil demais Tá? Você vai vender dinheiro Olha a ideia Vamos fabricar o dinheiro E você vai vender o dinheiro Nós vamos criar a nossa... A nossa própria casa da moeda falsa E aí com certeza eles fazem o quê? Pega o dinheirinho direitinho Já tira o dinheiro pra pagar o quê? Pra pagar o advogado E aparece o advogado? Aparece Aparece o advogado Pra tirar, claro O trabalho do advogado é esse É fazer o trabalho de tirar Aquelas pessoas que são suspeitas De praticar um crime desse aí Agora se tivesse uma lei Tim, 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 tim Falsificou dinheiro Começou a fazer esse tipo de coisa Tá pregando o 7-1 Não tem jeito Não tem advogado nenhum Que vale tirar, meu filho E nem direitos humanos E nem o padre Nem o pastor Vai fazer nem oração pra você não Você vai ficar preso Preso Porque isso aí Traz coisa ruim A pessoa que faz isso aí Ele é capaz de matar Capaz de matar É capaz de dar até uma lapada No apresentador Só a gente tá divulgando isso aí, viu? É muito importante Obrigado aí, Catarina É muito importante você pegar Porque eu tô assim Sem nenhum trocado aqui agora Pra mostrar Mas é muito importante Traga aqui, meu filho Um dinheirinho Traga logo 50 Porque é o que eu tô precisando aqui No momento Olha Rapaz Bom que isso aqui Não tem nem como Dizer que é falso Porque olha Olha como é que tá A situação desse dinheiro aqui Baixa aqui, meu filho Olha Olha a situação Não tem como dizer que é falso Dá um focozinho aí, meu filho Olha Não tem como dizer Que esse dinheiro aqui é falso Porque olha como é que tá Entendeu? Tá vendo aqui, ó Então esse aqui não é falso Esse aqui não é falso Me traga a nota de 100 aí, meu filho Uma nota de 100 Tem a nota de 100 aí, meu lindinho? Você? Deixa eu botar meu Deixa eu botar aqui Meu 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 script aqui no Aqui no coisa Olha, gente Então, deixa eu dizer uma coisa Esse dinheiro aqui, tudo bem Mas é só uma prova É muito importante Os caixas Eu sei que não vai ser Eu sei péssimo Pode dizer que a pessoa Pode ficar chateada Mas olha Pegue, olha aqui Toda a cédula Do nosso dinheiro Ele tem uma Uma tirinha preta aqui dentro, né? Tem assim, tal O negocinho, ó Tinha uma linhazinha aqui, tal Que você percebe Até mesmo na luz Que tem uma marca d'água Você Quando você dobra Junto direitinho, tal Enfim Posso ter uma ideia? Uma vez Só para você ter uma ideia Uma vez Lá em Lago da Pedra Uma pessoa recebeu um dinheiro 10 reais A metade 10 reais A outra metade 5 Acredita? Recebeu 15 reais Foi Tá aí nas redes sociais 15, tá? Recebeu É muito importante Muito importante demais Outro detalhe Na nossa moeda Na nossa moeda brasileira Viu, Prínio? É que a nossa moeda É igual a essa aqui, ó Muitas moedas ficam sujas E tudo É verdade Nós não temos a preocupação De cuidar do nosso dinheiro Né? No seu caso Não, porque esse dinheiro Aqui não é seu Mas se você ver Se você ver a moeda Nos Estados Unidos O dólar Todo o dinheiro O dólar É um dinheiro limpo Né? Um dinheiro limpo Um dinheiro do dólar Não tá aquela nota velha É encaminhada pra casa Da moeda Né, ó Olha aqui, ó Essa aqui Ah, meu Deus do céu Saudade dessa aqui Olha isso aqui, ó Tal, tal Mas tá aqui, ó República Federativa do Brasil Tem todos os detalhes Que esse aqui é a marca d'água Tem esse aqui, tal, 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 tal Tem esse aqui É muito importante você olhar Isso aqui Bem que esse aí Eu não vou nem nunca saber Traga aqui, meu filho Traga aqui Ai, chovei dinheiro agora Ai, vai lá, sério É falsa? Não, meu Deus Ó Esse aqui, sim Esse aqui é um dinheiro brasileiro É um dinheiro americano, ó Você vê o papel, ó Tá? Tá vendo o papel aqui direitinho Esse, tá bom? E outro detalhe, gente Muito importante Você pega esse dinheiro aqui Tá vendo esse dinheiro? Você amassa ele aqui Amassa Joga no chão Pisa Mas Continua sendo 10 reais Continua sendo 10 reais Agora é muito importante Que você tenha muito cuidado E cuidado com esse tipo de gente Que queira vender É dinheiro Principalmente pela internet Tem não, meu filho Tem dinheiro não Tem não, tem mais dinheiro não Tem não, meu filho Ô meu Deus É um menino que quer procurar De todo lugar aqui Não tem mais Então muito cuidado É muito importante você olhar Principalmente você que recebe Muito dinheiro nos caixas Aí é importante demais Porque esse tipo de gente existe Existe Uma coisa eu tenho Eu dou orgulho Para os meus pais Isso eles nunca Vão reclamar de mim De estar fazendo esse tipo De cambalacho Ah, pra lá Vamos trazer agora Que eu estou Tu fazer coisa Tu fazer coisa E eu estou vendo E eu dizer que nada Isso é mentira de lindinho É lindinho de lindinho Isso é mentira de lindinho É lindinho de lindinho É lindinho de lindinho Lindinho que é lindinho Alô Vamos trazer o alô aqui Vamos trazer o alô 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 Vamos aqui Quem é essa aqui Quem é Um alô Para a Daí uma Da Vila Lobão Daí uma Corta pra mim Corta pra mim Daí eu gostei Da foto Gostei da foto Alô Potência Gosto Ixi Gostou da foto também Olha, tá aqui Tá aqui Eu gostei da foto Gostei da foto Gostei da foto Parabéns Com a foto Parabéns Gostei da foto Mais outra Mais outra Mais outra Parabéns Olha aí Uma Da Vila Lobão Mostra aí a minha foto Tá aqui Mostrada a foto De todos vocês Com o polegar levantado Tá aí Muito bem Liga a TV Liga a TV Vai assistir o Braga Quem mais Oi, boa tarde Mostra a minha filha Anny Beatriz Aqui na Volta Redonda Tudo bem É a segunda vez Nós vamos mostrando aqui A foto Tá indo pra escola Amanhã é feriado Foi Hoje na verdade Foi botado pra hoje Feriado Hoje amanhã Esses três dias Vai ser Olha aqui Quem é esse aqui Olha o altar Guia Vixe Isso aqui faz tempo Na época Eu tinha cabelo Faz tempo Eu quero dizer pra vocês Esse cenário aí Foi criado aqui Em Caxias Pra lá O programa O povo Programa Porro na TV Bacana demais Quem foi que A captura Você pode botar aí Abraço Olha aqui Volta aqui Normal Volta Vai voltar Vem aqui em cima No cantinho Aqui No cantinho Tá uma foto Aqui de São Jorge Hoje é dia de São Jorge Do bravo Guerreiro aí São Jorge Tá aí ó Dia de São Jorge Glorioso São Jorge Contar aí Com tua lança Todo o mal Da minha vida Cortar Exatamente Hoje é dia de São Jorge Dia 23 de abril Dia de São Jorge Tá aí gente Muito bem Olha aí Quem é esse aqui Oi Mário Júnior Boa tarde Aqui é a Ivonete Da Vila Alicrim Um abraço Vamos pedalar Qualquer dia desse Minha querida Eu vou pegar a bicicleta Da Catarina Mello Vou abaixar ela todinha E vou pedalar aí Junto com você Junto com a Catarina Quem sabe eu vou até correndo Gostei da bicicleta Design bacana Design americana É Correio do pedal Parabéns aí Viu Correio Rolete Parabéns Rolete Olá Boa tarde Aqui é a Camila Do Luiz Queiroz Meu filho Cairo Manda aí Um alô Um alô pra você Um alô É o menino de papai Lembrando que Essa semana Essas duas semanas Que a gente tava apresentando Pela manhã É o nosso locutor O nosso apresentador jornalista Gilson Rangel Apresentando pela manhã No lugar de Flávio Henrique Mas segundo informações Segunda-feira O Flávio Henrique O outro careca Daqui da Guanaré Volta a apresentar O programa Pela manhã Abraço Flávio Henrique Boa tarde Boa tarde Meu nome é Ila Manda um alô Aqui pro restaurante Da Dona Graça Na Coab Ligadinho no programa Dona Il Qualquer dia desse Eu vou aí Experimentar É aí onde a repórter É a nossa jornalista Diretor de jornalismo Aqui A Soiara Almoça E já ficou sabendo Que o almoço Aí é muito Muito gostoso Só não é mais gostoso Porque não é a mamãe Que faz Filha da mamãe É ó Dez Mas eu vou aí Experimentar Qualquer dia desse O seu almoço Tá bom Olha e hoje Aqui na Guanaré Hoje na Guanaré Mais uma vez Eu fiquei fora Da macarronada Um dia desse Eu fiquei fora Do fricassê Hoje Cláudia Brasil Juntamente com a nossa produtora Catarina Mello Fez aí uma macarronada Tem foto da macarronada? Não teve foto da macarronada Não deu tempo Não deu tempo Nem de tirar foto Da macarronada Augusto Neto Você tá perdendo A nossa macarronada Da macarronada Guanaré Tá até com bacon Tinha bacon também Tinha bacon José Alô José Hoje é sexta-feira Traz aí José Tem mais Faço O que é isso aqui? Olá amigo Boa tarde Só um esclarecimento Eu não sou Cantor Eu faço Eu faço Eu faço Faço um programa Tá, tá É realmente Não Edson Não Edson O que aconteceu ontem É que nós confundimos o nome aqui Né Mas você Eu sei que você é locutor Grande profissional Foi master da TV Você foi master da TV Paraíso Mas ontem o nome certo Seria Edson Sampaio Sampaio Edson Sampaio Mais um abraço Mais um abraço para você Edson Bezerra Boa tarde Manda um alô aí para mim Júnior Está aí Ixi Maria Olha aí Já 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 Ela vai estar aqui Já já Ela vai estar aqui No nosso Estúdio Vamos ter o privilégio De receber Ela aqui Cala a boca Negócio de amor é lindo O amor é lindo Aí tem coisa O amor é lindo Ah meu irmão Agora vem aí Olha Ela vai já estar aqui Já já A Soraya Almeida Vai estar aqui Para esclarecer Sobre Um fato Que apareceu ontem Um cartaz Com o rapaz Volta para mim Já já Ela vai explicar isso aí Bom Bacana E continua Almoçando na casa Da Ana Graça Lá no restaurante Da Ana Graça Bom vamos ver aqui Olha a macarronada Aí ó Olha os preparatinhos Da macarronada Bequena demais Aí Olha aí ó Que hora é a merenda Tá aí Gostei viu Bom Legal demais Legal Terrado comercial E a gente volta já já Com a Hora do Povo Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Não é dia de ó não É o dia de você começar A pensar aí No final de semana E ficar junto com a família Sexta-feira E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira De volta com a Hora do Povo Agora são uma hora e mais 26 minutos Vamos direto aí para a Mixa Tacarejo Matheus Quem traz informações para a gente aí Israel Boa tarde, Israel Muito boa tarde para você que está aqui No momento hoje começa o nosso grande festival De perecíveis do Mixa Tacarejo Onde você vai comprar, vai economizar Vai encher o seu carrinho com as melhores ofertas Com as melhores promoções É o Mixa Tacarejo Esse festival acontece hoje na sexta-feira Sexta, sábado e domingo São três dias de muitas ofertas De muita promoção Para você que gosta de economia e comprar barato Preparando para você, claro As melhores promoções Camarão cinza ao quilo Só R$19,99 Real carta de economia O quilo R$28,49 Tem o peixe falo beta O quilo só R$6,99 E na promoção filé de peito e frango Interfoliado com gelado O quilo só tem Muitas ofertas e promoções Você encontra no Mixa Tacarejo Tá bom? Nesse grande festival de perecíveis No hortifruti também tem promoção Tem maçã nacional O quilo só R$3,89 Tem ar no quilo de R$15,79 Muitas ofertas e promoções Nesse mega festival de perecíveis No Mixa Tacarejo Lembrando que são três dias Sexta, sábado e domingo de promoção Aqui no Mixa Tacarejo Você vai encontrar também a polpa de fruta Fruta polpa na promoção Acerola Caju Goiaba Por apenas R$3,29 Então para você que está em casa Ouvindo a programação nesse dado momento Corre aqui para o Mixa Tacarejo Porque você vai economizar Vai comprar barato E ainda parcelou Com a sua escola Com todos os caras Você pode dividir em quantas vezes Ela tem três vezes Em todos os cartões Porque no Mixa Tacarejo É assim É bom no varejo Melhor ainda No atacado E camarão cinza Na promoção De R$19,99 Festival de perecíveis Açougue Peixaria Frios Hortifruti Com muita promoção E para você que está em casa Assistindo a programação Não deixe de conferir As ofertas Mixa Tacarejo É bom no varejo Melhor ainda No atacado Valeu Obrigado Vamos rodar o VT aí Olha gente A gente monta O encontro do sanfoneiro O Venâncio Produções Está mandando o vídeo Para a gente aqui Nós estamos durante o programa Venâncio Mas na outra semana A gente mostra O encontro do sanfoneiro Lá na cidade de Timó Olha o governo do estado Do Maranhão O Maranhão recebeu 80 80 Mais de 86 mil doses De vacina Contra o Covid-19 E sabe quem que traz Essas informações Para a gente Ela Cláudia Brasil Não recebeu ontem Não recebeu ontem Sexta-feira Uma nova remessa De vacinas Do Ministério Da Saúde As doses Serão encaminhadas Para a rede de frios Da Secretaria Estadual De Saúde Responsável Pela distribuição Aos municípios Maranhenses São 86 mil E 600 doses De imunizantes Sendo 19 mil E 600 Da Coronavac E 67 mil Da AstraZeneca Referentes A 14ª pauta De distribuição De vacinas No Maranhão As novas doses Serão destinadas A aplicação relativa Ao esquema vacinal Da população De 65 A 69 anos E relativa A pessoas Dos grupos De forças De segurança Salvamento E forças armadas Visando garantir O esquema Em tempo Oportuno Adicionalmente A pauta Prevê A distribuição De doses Da vacina Coronavac Para continuidade Da imunização Do grupo De forças De segurança Salvamento Forças armadas E da vacina AstraZeneca Para comunidade Do grupo De pessoas De 60 A 64 Anos Com imagens De Antônio Ani Júnior Cláudio Brasil Que bom Que bom Viu Que bom mesmo Bom mesmo Essas informações Mais de 86 mil Doses Posso passar a câmera Aqui? Posso passar a câmera? Posso passar a câmera? Olha Olha Eu quero trazer as informações Porque o músico Wallace Reis Morador ali Do bairro Siriema Da Rua das Flores Inclusive nós Te mostramos aqui Ele Dá um depoimento Sobre A sua guerra A sua batalha Ele conseguiu Vencer o Covid-19 Quem traz mais informações Para a gente aí É ele Julimar Silva Nós falamos aqui Do Complexo Hospitalar Gente e o Filho Para destacar A recuperação De Wallace Reis Wallace que é músico Integrou inclusive A Banda Garagem Nacional E estava recentemente Atuando Ainda está na realidade Atuando Na banda de música Lira Municipal Em Caxias Ele foi acometido Pela Covid-19 Deu entrada aqui Pelo Complexo Hospitalar Gente e o Filho Em seguida Foi transferido Para o hospital De campanha Que fica aqui ao lado Que é o hospital De referência Covid-19 Onde também Ficou internado Por alguns dias Na unidade Até Se reestabelecer Da Covid-19 Ele conversou Com a nossa equipe De reportagem Quando eu senti Os primeiros sintomas Da doença Eu estava Em casa Em casa E aí Comecei a sentir A falta de ar A febre Que não passava Quer dizer A falta de ar Já veio logo Assim que eu escolhi É assim Porque a gente Estava trabalhando Estava desenvolvendo Uns trabalhos Na banda Da prefeitura E aí Quando cheguei Em casa A gente não tem A certeza De como você pegou De como você pegou Você só Começa a sentir A fraqueza E a falta de ar E aí eu falei Para minha esposa Eu não estou legal Não E aí ela Procurei o médico Eu fui imediatamente Procurei o médico Quer dizer Você nem Não foi nem Para a unidade básica Já foi para o hospital Eu fui primeiro Consultar com o doutor Lá o doutor Me examinou Constatou Que eu estava Com a glicemia Muito alta Devido Acho que Já A influência Do covid E ele Imediatamente Ele me encaminhou Para o hospital Daqui você Não vai para casa Daqui você Vai direto para o hospital Eu não cheguei Graças a Deus Não cheguei A ser entubado Mas eu precisei Do oxigênio Para poder respirar Porque eu não estava Conseguindo respirar E aí De lá Eu fui fazendo O tratamento Com cinco dias Eu me empenhei Ao máximo Porque primeiro Você tem que Respeitar a sua vida E respeitar O profissional Que está cuidando De você É uma das Principais Recomendações É que você Primeiro se ame E depois Respeite o profissional Que está lá Se arriscando Se expondo Para poder Cuidar de você A vida Ela está acima de tudo Está acima de qualquer coisa Então Fique em casa Mas fique em casa Mas respeite Use isso Como um ato De amor Ao próximo Para que você Consiga Preservar a pessoa Que está do seu lado É muito triste Acho que a gente já Soube de casa De adolescentes Que saíram Levaram a doença Para dentro de casa Matou o pai Matou a mãe Matou a avó Matou a tia Então Pelo amor de Deus Gente Fique em casa Mas Respeite a vida Dos outros também Respeite a sua A sua é importante Igual a da outra também Então Se respeite Foram muitas pessoas Orando por mim E eu Disse Não vou desistir aqui Eu vou lutar Por essas pessoas Que estão orando por mim Pela minha mãe Pelo meu irmão Pela minha esposa Pelo meu filho Então eu lutei Até o fim E até os médicos Lá do Hospital de Campanha Ficaram Impressionados Com a minha Capacidade De se recuperar Tão rápido E eles ficaram Rapaz Eu nunca tinha visto isso Um cara Chegar aqui Praticamente Se respirar Perto de uma UTI E o cara Abandonar o oxigênio Com quatro dias Internado Então Deus é maravilhoso Muito obrigado Eu agradeço a Deus demais Tudo passa A doença Ela vai Ela vai passar Ela Ela vai passar Logo logo Todo mundo vai estar Com sua vida Ao normal De novo Os adolescentes Vão poder Sair para suas festas Beber Então Não é melhor Você se resguardar Aqui Para depois Curtir lá na frente Parabéns aí Parabéns Wallace Eu falei que ele mora No bairro Serima Na Rua das Flores Mas na verdade Ele morou ali Seus familiares moram ali Mas estão passando Informação Que ele mora aqui no centro Parabéns E eu espero que você Volte logo aí Suas atividades Tá aí Eu venci o Covid-19 Parabéns Toda essa equipe Aqui de enfermeiro E médicos também Vocês são os nossos Guardiãs Vocês são os nossos Guerreiros Eu sei que Não é fácil Hoje A vida de vocês Como enfermeiros Como médicos Todos vocês Que trabalham aí Nos hospitais Aqui de Caxias Enfim Quem cuida ali Da ambulância Quem abre ali O porteiro Enfim Não é fácil Porque Acabo passando também A preocupação Para os familiares Mas vocês Vocês estão de parabéns Quando terminar Essa pandemia Quando foi embora Nós temos que dar Uma homenagem Muito grande Para vocês aí Todos os Enfermeiros Médicos Bom Cartão de todos Vamos trazer o cartão De todos aí Traga o VT Para a gente Valbinha E aí E aí E aí E aí E aí Tá aí ó Tá aí o telefone Do cartão de todos Gente Esse é o telefone Se você Quiser entrar em contato E aderir Seu cartão Tá aí ó 30781300 Cartão de todos Olha eu vou trazer Essa matéria aí Foi produzida aí Pela nossa equipe É uma matéria Que tá nas redes sociais Também É de uma senhora Uma família Que perdeu aí Um incêndio Ali na cidade De Aldeias Altas Vamos acompanhar E de já Eu já peço ajuda Aí a todos vocês A nossa equipe De reportagem Foi inclusive Acionada Por pessoas De um grupo De WhatsApp Que nos enviaram Essas imagens Que você Vai passar a ver A partir de agora De uma família Que perdeu Todos os pertences Da casa Todos as Todos os Móveis Que tinha Além da comida Também Que foi queimada Um acidente Que ocorreu Eles inclusive Informaram No vídeo Que não estavam Em casa Quando essa situação Toda ocorreu O fato é que Quando eles chegaram Retiraram Uma motocicleta Que ainda estava lá As pressas Mas o fogo Consumiu A residência Desse casal Do senhor Ele lá é conhecido Como Quiri E a dona Marlúcia Eles inclusive Têm filhos Pequenos Todas as roupas Foram queimadas Também E eles estão Precisando De ajuda Eles moram Na comunidade Brejo do Mota Brejo do Mota Em Aldeias Altas Ele é município De Aldeias Altas Esse local E esta família Está precisando De ajuda Este fato Ocorreu Na última Terça-feira Dia 20 E agora A família Busca Pede ajuda Para tentar Inclusive Conseguir Alimentação E também Construir O quanto antes Um outro Uma outra casa Lá no mesmo local Porque Simplesmente Foi destruída Foi consumida Pelo fogo A gente tem Inclusive Uma pessoa No vídeo Fala com Essas pessoas Que foram Que tiveram A residência Consumida Pelo fogo O nome dele O nome dele é Seu que ri O nome dela Marlucia 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 E o seu que ri Perdeu a sua Pegou fogo na sua casa E perdeu todas as coisas Só perna a roupa do corpo E só deu pra tirar A única moto O outro Que sentiu a moto Correndo ainda Pegando fogo Estão Desesperados Você que vai ver Esse vídeo aqui Por favor Não é fácil E aqui na zona rural do povoado Brejo do moto Município de aldeias Altas Maranhão Não importa onde você estiver Você pode estar ajudando Essa família Em nome de Jesus Eu abençoa você Que vai ajudar Essa família Nós estamos aqui Fazendo essa campanha Solidária Pra recardar alimentos Roupa usada Calçados Móvel eletrodoméstico Usado Que você tem aí Na sua casa Que você não usa mais Então vamos doar Pra esta família Que mora No brejo do moto Que teve Esse grande prejuízo Teve um grande incêndio Na sua casa A casa era de taipa De palha E o fogo queimou tudo Queimou Todo arroz Queimou Roupa Calçado Móvel Enfim O fogo queimou tudo Que tinha na residência Dessas pessoas E a gente Estamos fazendo Essa campanha Solidária Pra recardar Essas ajudas Então O ponto de O ponto de De recolhimento Dessas coisas Fica na rua Rio Branco Na casa Da Renéia Ferreira Tá Fica ali Bem próximo A Próximo No início Da rua Rio Branco Pra você Aqui da cidade De Caxias Que deseja Dar alguma ajuda Pra esta família Você que quer ajudar Você pode entrar em contato Com o seguinte telefone 9 9165 9763 Esse telefone Esse telefone é WhatsApp 99165 9763 Que A pessoa que vai Atender este telefone Ela vai Também Encaminhar Essa ajuda Para a família Que está precisando De praticamente Tudo Só ficaram com a roupa Do corpo E uma motocicleta Que retiraram as pressas O restante Foi consumido Pelo fogo Triste né Muito triste mesmo Aí E se você Da cidade de Aldeias Alto Algum empresário Estiver Assistindo Acompanhando Nosso programa Pelo Face Também Está vendo Essa matéria Para as redes sociais A gente pede aí A sua ajuda A sua ajuda Não precisa ser Móveis novos não Mas se for usado aí Se você puder ajudar Você ajuda Está ali Olha O nosso amigo ali Nosso querido Jonas Chega aqui rapaz Mota só aí O rosto aí E tal Entra no nosso estúdio Para entrar aí Entra no nosso estúdio aí Olha aí Eu quero que vocês Se puder Estar assistindo Puder ajudar Está aí o endereço Rua Rio Branco Casa Renéia Não é isso Ferreira Se você puder ajudar Está o telefone também 91-65-97-63 Você pode ajudar Ajuda aí com qualquer coisa Alimentos No princípio Pode ser alimentos E depois você pode ver Algum móvel aí usado Fogão Enfim Roupas Você que tem dono De loja aí Que tiver alguma roupa também Se puder ajudar aí Para essas famílias Ajude Ajuda essa família aí Tá bom Olha o nosso amigo aqui Jonas Filho Jonas Filho Tudo bem? Tudo certo hoje Para o programa? É calma Onde popular Citatário Como? Onde popular Citatário A voz do homem aí E rapaz Como? Onde popular Cinco da tarde Rapaz É vozeirão Rapaz Abraço Cinco da tarde Bom Tá aí As imagens Se vocês puderem ajudar aí Essa família Ajuda essa família E estamos aí Se você também puder Deixar algum valor aqui Ou alguma coisa aqui também Na portaria da Guanaré Vem ajudar também aqui No sistema Guanaré Pode ajudar A gente vai ficar mostrando aqui Viu Catarina Vamos ficar mostrando Depois aqui Essa semana Vamos mostrar novamente aqui Isso aqui é muito importante Você que tem um coração aí Bom demais Né? Que queira ajudar Ajude aí Tá bom? Pode deixar também aqui Alô 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 Fala comigo Alô Alô Lá de Lago da Pedra Sérgio Moraes Um abraço pra você aqui Um abraço pra você aí E toda a sua família De Lago da Pedra Sérgio Moraes Organiza as coisas Macho Rei Vamos lá então? Boa tarde Rivanha da Vila São José Estou ligada no seu programa Um abraço Rivanha da Vila São José Gostei também da foto Gostei da foto Quem mais? Quem mais? Aê Quem é que tá embaixo aqui? Tá aí Boa tarde Manda um alô pra mim Júnior e o meu irmão Antônio na Chapada Um abraço aí Vocês aí Os dois irmãos aí Lá na Chapada Um abraço a vocês aí Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Tá aí Um alô pra minha mãe É Lissandra do bairro São Francisco Meu filho Ricardo Breno Fernando Meu neto Wallace Levi É isso? Bom O que mais? Um alô pra Jardel da Vila Licrim Um abraço Jardel Aê A máscara do índio também De Pedro Alves Cabral Boa tarde Antônio do bairro Denis Silva Antônio Antônio tomando sorvete E vem do programa Antônio Denis Silva Um abraço Olha Eu tô aguardando aqui ainda A Soiaia Soiara Almeida Tá bom? Soiara Almeida Tô me aguardando Que é isso aqui É Manda os parabéns Para Silvan Silvan Parabéns Muitos anos de vida pra você Que mais? Oi Manda um alô pra minha princesa Mariana Vitória Lucélia do ar Fazendinha Gostei da pose E mais? Manda um abraço aí Para o meu filho Johnny Manda um alô Para Lu Da Coab Família E sua família Um abraço A vocês aí Lu Da Coab Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Também para o vereador Lá de Mato Grosso Peixoto Mário Aparecido Também Para sua esposa Socorro Fica a internação comercial E eu volto já já E vou trazer a Soiara A nossa diretora de jornalismo Porque ela vai escrever Aquela nota ali Viu? Aquela nota aí O rapaz botou um cartaz Tem que estar apaixonado por ela Volta, volta, volta Enfim Eu volto Paulinho, paixão Pode, pode, bora Sobe, deslizando Sobe, deslizando E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Eu calma essa parte não Cala a boca aí minha fecha Eu calma essa porra E pra te provocar Eu faço tudo te olhando Desço, deslizando Desço pra esquerda Ah, como é que é? Como é que é o negócio aí? Desço pra esquerda Desço pra esquerda Bom, eu quero mandar um abraço Eu quero mandar um abraço aqui Para o... Tá aqui Joilson Tá aí Eu quero mandar um abraço aqui Pro Joilson, né O Joilson Que mora lá da Pedra Ele é da Bom Bom Companhia E também pra família dele Que mora aqui em Caxias Eu mandei uma vez aí Alguns meses atrás Quando iniciou o programa aqui E agora eu vou mandar novamente Um abraço pra ele aí Pro nosso amigo Joilson lá da Bom Bom Neri Pra sua mãe Que assiste o nosso programa Como é o nome da sua mãe, meu filho? Esqueci o nome da sua mãe, Joilson Manda pra gente Depois aí o nome da sua mãe Tá bom? Ele trabalha em Lago da Pedra Ele é o gerente lá da Bom Bom Neri Bom Bom Companhia Lá de Lago da Pedra Bom, vamos trazer agora Porque o feriado tá chegando Feriado não Esse final de semana As atividades Esse final de semana Quem traz informações pra gente É Cláudia Brasil Como é que vai ser Esse final de semana, gente Que já começa a fechar hoje A partir de uma hora da tarde Cláudia Brasil Boa tarde Como ficou decretado Pela Prefeitura Municipal De Caxias As atividades comerciais No município Serão suspensas A partir de hoje 23 Até o dia 25 Algumas atividades Ainda funcionarão Com delivery Oferecimento de delivery O mercado central Nos horários de funcionamento Estabelecidos Devem aplicar sistema de controle De entrada de pessoas O mercado central É um dos locais Que ainda irá funcionar As farmácias Serviço de saúde Hospedagem De transporte coletivo Transporte individual Assistência veterinária As funerárias Postos de combustíveis Exceto conveniências Indústrias de serviços Manutenção de fornecimento Cadeia de estabelecimento De energia Água Telefonia Coleta de lixo Não Não ficam sujeitas A restrições no horário Os bares e restaurantes Trailers Só podem oferecer delivery Esses estabelecimentos Não vão abrir as portas Só entrega de delivery Ou drive-thru O shopping irá funcionar Até as 22 horas De hoje Dia 23 de abril Lembrando que o feriado Do dia 21 Foi transferido Para essa sexta-feira Portanto o comércio Fecha hoje A uma da tarde E só abre Na segunda-feira Bom, tá aí Eu quero que vocês Possam se proteger Usar gel Enfim, gente O feriado não é para você Estar nas baladas, não Se concentre, gente Será que a gente Não podemos ficar Um período Assim, só em casa Se curtindo um pouquinho Com a família Aproveite aí Olha É para gravar, minha filha É para gravar? Quero mandar um alô Aqui especial Para o Wallace Boy Boy Wallace Um abraço para você Para gravar Um abraço Para todos vocês aí Ligado É esses boys aí, meu filho Boys é palavra em inglês, né? É boys mesmo? Não é girl, não? É, o Wallace Boy O Wallace Boy Minha filha O Wallace Boy O Wallace Boy Alisson Boy Alisson Boy Agora bem aí Um abraço Agora bem aí Bom, ontem eu coloquei aqui Uma nota Um rapaz aí Lunático Colocou um cartaz Na BR Desde assim Desde assim Com cartaz Soraya Soiara Volte para mim Volte para mim Aí eu vou dizer para ti, ó Demorei muito Para te encontrar Demorei muito Para te encontrar A dama de vermelho Isso que Minha mãe já dizia Meu filho, meu filho Você vai ver coisa Eu estou perto dela aqui Mas não estou nem imunizado Mas vou fazer Para me ficar na altura dela Para me ficar na altura dela E assim eu faço com vocês também Todos aí O homem que tem a mulher alta Faça o seguinte, ó Fica um pouco mais distante, ó Pronto, olha aí, ó Olha como eu fiquei na mesma altura dela aí, ó Tá bom? A mesma altura Olha, a mesma altura É verdade A mesma altura Está aqui, ó Tá bom? Uma ideia para vocês aí Agora eu queria que vocês Vim atrás do meu direito de resposta Direito de resposta Você vai se retratar E eu quero Eu vou ficar isso para ti Deixa eu ficar Eu quero saber se você conhece Essa figura aqui Uma viagenzinha de férias Não, mulher Fala sério Fala sério Você conhece esse rapaz aqui? Lá do Pará Lá do Pará Foi Não, gente Brincadeiras à parte Essa sou Iara É que não sou eu Tá? É um príncipe, né? Esse rapaz Lindo, maravilhoso Eu acho é bonito A coisa feia deste jeito aqui, viu? Pensa Mas não, não É outra sou Iara aí do Pará Na verdade Eu nunca nem fui no Pará Nunca nem foi, né? Não Agora Foi uma homenagem realmente bacana Você de alguma vez As pessoas me marcam, Mário Nas redes sociais Volta, sou Iara Gente Mas, sou Iara Vou te perguntar uma coisa aqui agora Entrando um pouco na sua Na sua vida aqui Ah, tá Alguém já fez alguma vez Uma atitude como essa Fazer um cartaz Ou uma flor Alguma coisa Com certeza Não Não, certeza que não Não, né? A outra Meu Deus do céu Essa tá chegando aqui Mulher deslubrante Rapaz Hoje é sexta Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira E a dama de melo E a dama de vermelho Produtora mandando a gente ver Produtora mandando a gente ver o alô Doida pra sair já Cadê? Vai tá aqui Traz a produtora aqui Vamos ver Vamos ver Vamos trazer aqui a produtora Do Jonas Filho Produtora E aí estamos combinando Todos de vermelho Bendito fruto, hein? Bendito fruto Tá se achando aqui Nós temos mais meia hora? Tem? Não, já vai terminar Dois minutos? É por isso que eu vou mudar Deixa esse caboclo aqui Pelo amor de Deus Vamos ver Olha a conta de fada Sério que eu não danço nada Vamos lá Solta a música, Pli Eu vou dizer, meu Eu só sei dançar agarrado Mas agora não, viu? Bom, vamos ler nota Obrigado aí Como é que vai ter Quem é que vai ter hoje No programa? Quem é que vai ter hoje No programa? E aí? Quem é que vai ter hoje No programa? Quem vai ter hoje No programa? Hoje nós temos A entrevistada Camila Passos Camila Passos Camila Passos Ela é especialista, hein? Ela é coordenadora Coordenadora Média Do Hospital Geral Do Médio de Complexibilidade Do Médio de Complexibilidade Vai estar no Jonas Filho Através do Skype Skype Muito bem Vamos ficar ligados Obrigado aí a Daniele Que também é produtora Do programa Hora do Povo Na ausência aqui De nossa querida Catarina Mello Hoje é sexta-feira Encerrou, minha filha? Vixe! Está cheio do dinheiro O homem Ganhou o dinheirinho, hein? Vai Alô, vai comigo Alô, alô Eu quero esquecer Não consigo Alô, alô Alô, vai Alô, vai lá Alô, acabou? Acabou? Bora lá pra Rosa Bora lá pra Rosa Todo mundo almoçar na Rosa Tchau, valeu Bom Adeus, dois horas Bom Que todos possam ficar com a graça de Deus Que nosso pai possa nos proteger Tudo isso nós pedimos no seu nome Do seu filho amado Jesus Muito obrigado a nosso pai Todos tenham um bom final de semana Com muita tranquilidade Muita paz Quero mandar um abraço especial Para o prefeito Fábio Gentil Que está aí com um coração muito feliz Porque seu irmão Você está se recuperando bem Talmi Um abraço a toda a família Rosa Gentil Fiquem todos com Deus E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada pega fogo Hoje é sexta-feira Bora tomar um ar É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo